Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo o lançamento do projeto de construção do primeiro centro de treinamento paraolímpico brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que você acompanha a partir de agora. A Luísio Mercadante da Educação, Marta Suplicy da Cultura, Alexandre Padilha da Saúde, General José Elito Carvalho Siqueira do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Helena Chagas da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, senhores senadores, deputados federais, deputados estaduais, demais autoridades presentes. Dando início à cerimônia, ouviremos as palavras do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Bom dia a todos. Permita-me cumprimentá-los nas pessoas... A nossa presidenta Dilma Rousseff, do governador Geraldo Alckmin, do vice-presidente Michel Temer. Presidenta, é uma alegria recebê-la no dia do aniversário da nossa cidade de São Paulo. São 459 anos de vida, de luta, de trabalho, de progresso. Tivemos hoje pela manhã a deposição das flores no pátio do colégio, homenageando os fundadores da cidade. Fomos à missa com Dom Odilo. Tivemos uma solenidade já no Palácio Matarazzo, em homenagem ao nosso grande Oscar Niemeyer, que foi agraciado com a medalha 25 de janeiro. E agora, esse belo gesto da União e do Governo do Estado, em benefício da pessoa com deficiência. Eu gostaria de, em nome dos paulistanos, me congratular com o governador e com a presidenta pelo gesto de criação de um centro desportivo paraolímpico na cidade de São Paulo, que vai enriquecer ainda mais o nosso esporte e cultivar ainda mais o que é próprio dos paulistanos. Temos uma cultura da diversidade que celebra a diferença de todas as formas e promove a pessoa com deficiência no nosso município e no Brasil. Bom dia a todos. Muito obrigado. 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 Passamos a palavra à senhora Lina Mara Rizzo Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Boa tarde a todos. São Paulo está em festa. É um prazer e uma alegria receber a nossa Presidenta Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil, nosso Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, nosso queridíssimo governador Geraldo Alckmin, um aliado de primeira hora e permanente das questões que envolvem as pessoas com deficiência, o nosso Ministro de Estado do Esporte, Aldo Rabelo, em nome de quem eu cumprimento todos os ministros aqui presentes, lembrando a grande e importante articulação que tem o esporte, capaz de impactar a saúde, a cultura, a educação, a ciência e a tecnologia. Portanto, uma grande alegria ver nesta solenidade a representação dos ministérios e a representação das secretarias de Estado correlatas a esse tema tão importante. Cumprimento Fernando Haddad, Prefeito do Município de São Paulo, Anistela Haddad, a Presidente do Fundo Municipal ou a Primeira-Dama do Município e a Senhora Luál, que me cumprimentando a Senhora Luál, que me cumprimento todas as senhoras aqui presentes. Quero fazer um cumprimento muito especial, muito afetivo ao Misael Conrado, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, em exercício, uma vez que Andros Parson, presidente atual, encontra-se em viagem ao exterior e, por essa razão, Misael encontra-se aqui de maneira muito importante, representando esse comitê, que tem feito uma grande diferença no histórico do esporte, do paradesporto brasileiro. Mas quero, acima de tudo, cumprimentar vocês, hoje, os protagonistas desta festa, atletas paralímpicos. Obrigada por estarem presentes. Obrigada por trazerem para o Brasil medalhas que encantam, fortalecem a cidadania e mostram a capacidade do Brasil de se destacar em diferentes aspectos, pontos, todos eles relacionados à equiparação de oportunidades, relacionados à concretização dos direitos de todos os humanos. Este centro paralímpico vem na medida em que há uma resposta concreta pelo desempenho desses atletas, pela postura que o Brasil assume no cenário internacional. E não será apenas um centro de treinamento, integra vários recursos, na esteira do sucesso dos programas que São Paulo vem desenvolvendo. Treinando, capacitando e qualificando 4.200 professores de educação física e treinadores da rede pública. Formando time como o time São Paulo, com capacidade de patrocínio, de garantia, de acompanhamento clínico funcional a ele, aos guias e à infraestrutura dos árbitros, dos treinadores, dos médicos, até 2016. O grande legado das Paralimpíadas de 2016 certamente não se extingue nas medalhas, mas será a mudança do olhar da sociedade sobre a questão das pessoas com deficiência. A mudança do olhar das políticas governamentais que hoje se concretizam em mais este ato que soma os esforços do governo federal, junto com o governo do estado, na busca de mais excelência, mais qualidade. O Brasil tem se colocado realmente no limiar, na fronteira do conhecimento na área do esporte. Mas esse conhecimento ainda não atingiu os para-atletas, os atletas com deficiência. Este centro pretende também ser um provedor de conhecimento, um fornecedor de novos saberes que possam, com ciência, com tecnologia, impactar na vida de cada um de vocês, atletas, de cada uma das famílias desses atletas. Mas que possa também fornecer subsídios cada vez mais importantes para a saúde, para que nós possamos trazer para dentro da área da saúde o conhecimento acumulado a partir da fisiologia do esforço. A semelhança do que já acontece, do que já é presente nas outras áreas da ciência do esporte. Portanto, esse centro tem uma importância bastante grande na construção política da cidadania, na construção do saber, mas acima de tudo, na percepção de que trabalhando junto, governo federal, governo do Estado e com o apoio institucional da Prefeitura do Estado de São Paulo, nós estamos criando uma nova rede, uma rede que olha para o esporte comunitário, para o paradesporto escolar, descobrindo novos talentos, investigando novas oportunidades de trazer para o esporte de alto rendimento os mais importantes destaques, personalidades que vão representar o Brasil dentro das Paralimpíadas de 2016, mas vão ser os nossos embaixadores no registro de que o Brasil hoje privilegia o direito de todos os brasileiros. Eu quero aproveitar esse momento para passar de forma muito rápida algumas das imagens, e vou pedir que faça essa passagem aí do filme, vou falar com alguma lentidão, porque nós estamos com audiodescrição, como em todos os eventos do Palácio, e portanto precisamos que as pessoas com deficiência visual tenham condições de acompanhar. Estamos localizando aqui o Parque Fontes do Ipiranga, um dos espaços mais bonitos do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, aonde está destinada a construção deste moderno centro. E não é apenas de arquitetura que nós falamos, ele é totalmente sustentável. Ele foi imaginado, idealizado dentro do princípio de economia energética, de aproveitamento dos resíduos, privilegiando todos os esportes. Dentro de 90 mil metros quadrados, numa construção que ocupa um terreno de 140 mil metros quadrados, nós estamos colocando ginásios, pista de atletismo, centros de avaliação da condição funcional, alojamento para os nossos atletas e garantindo que esse centro de medicina e ciência do esporte possa irradiar conhecimento para todo o Brasil. É um centro que nasce com o DNA de servir a população brasileira. É um centro que reúne, ao mesmo tempo, a condição de avaliação, a condição de treinamento e o alojamento, a residência para até 247 atletas. Vamos trabalhar de mãos dadas com os entes federativos, porque queremos oferecer isso para todo o Brasil. Vamos trabalhar olhando para a Prefeitura, entendendo que é no esporte comunitário que se descobrem os verdadeiros talentos. A nossa experiência com as Paralimpíadas escolares, neste ano, na quarta versão, reunindo cerca de 2 mil atletas do Brasil inteiro, atletas escolares, significando o maior evento paradesportivo do país ou do mundo, nos dá a dimensão exata de que é trabalhando no esporte comunitário, trabalhando no esporte escolar, como São Paulo vem fazendo, que nós vamos atingir a excelência no esporte de alto rendimento. Nossos agradecimentos a vocês, atletas, que deram a oportunidade do Estado brasileiro olhar com atenção para essa questão. Nossos agradecimentos ao governo federal, ao governo do Estado e quero aqui destacar o entusiasmo e a presença do nosso ministro Aldo Rabelo. Certamente, a ideia do centro, que surgiu em 2010 com o nosso governador Geraldo Alckmin, assumiu uma proporção nacional, assumiu uma proporção de Brasil, porque nós, com o apoio do Ministério do Esporte, com a presença deste momento absolutamente ímpar do Estado brasileiro, olhando para o esporte como uma ferramenta de inclusão social, estamos oportunizando um centro para atender todo o Brasil. Portanto, senhores atletas, ficam com os senhores os parabéns, a alegria de sabermos que o Brasil caminha a passos largos para a verdadeira inclusão. Muito obrigada. Aplausos 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 Neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor Misael Conrado, presidente em exercício do Comitê Paraolímpico Brasileiro. Excelentíssima Presidenta da República Dilma Rousseff, Excelentíssimo Vice-Presidente da República Michel Temer, Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, Vice-Governador Guilherme Afif Domingos, Prefeito de São Paulo Excelentíssimo Fernando Haddad, Excelentíssimo Doutor Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Excelentíssimo Ministro Aldo Rebelo, a quem eu cumprimento a todos os ministros presentes, Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leiser, Doutora Lina Mara Rizzo Bastella, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, José Auríquio Júnior, secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Atletas, Luiz Cláudio Pereira, vice-presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, em nome de quem eu cumprimento a todos os dirigentes aqui presentes, demais parlamentares, Excelentíssimo Celso Giglio, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quero cumprimentar também de maneira bastante especial ao doutor Alexandre Perroni, uma figura importantíssima nesse projeto, sem o qual seria muito difícil sua execução, pelo seu trabalho árduo em apoio a toda essa ação. Senhoras e senhores, esse é um momento muito especial para o movimento paralímpico brasileiro, um momento muito especial para as pessoas com deficiência do Brasil, porque mais do que atletas, do que grandes atletas, esse centro vai formar grandes cidadãos. Esse momento também é importante, porque ele reúne o prefeito da maior cidade do Brasil, o governador do maior Estado brasileiro e a presidenta da República em torno da causa paralímpica, demonstrando de forma cabal que o esporte brasileiro vai se consolidando como política de Estado. Política de Estado, como ele vem sendo tratado nos últimos anos, com coordenação, onde os governos e a sociedade civil, nesse caso o Comitê Paralímpico Brasileiro, trabalham em parceria. O Estado oferecendo a estrutura e as condições e o Comitê Paralímpico Brasileiro, de acordo com a sua expertise, atuando no tocante a direção técnica do projeto. O Brasil tem avançado, o governador Gerardo Alckmin, o presidente da Dilma Rousseff, muito nos últimos anos. Em 2009, após a excelente participação brasileira nos Jogos de Pequim em 2008, quando conquistamos a nona colocação, o Brasil estabeleceu metas bastante desafiadoras para os próximos ciclos, quais sejam o sétimo lugar em Londres e o quinto lugar no Rio de Janeiro, em 2016. Em Londres, nós atingimos a nossa meta no tocante a colocação, que foi a sétima. Inobstante, com relação ao número de medalhas, o Brasil conquistou um número maior do que esperava. Acontece que os países que estão à frente do Brasil também avançaram muito, o que dificulta, sobre maneira, o desafio da quinta colocação em 2016. Os seis países que estão à frente do Brasil concentraram 52% de todas as medalhas nos Jogos de Londres e eles têm algo em comum, que é o centro de treinamento. Quer seja, eminentemente, paralímpico e multimodalidades, que é o caso de China e Ucrânia, quer seja centros por modalidades ou compartilhados com o movimento olímpico, como é o caso de Rússia, Grã-Bretanha, Austrália e Estados Unidos. E, nesse instante, Presidenta, Governador Geraldo Alckmin, nós temos aqui realizada uma etapa importante da realização desse sonho que vai, certamente, favorecer ao desenvolvimento com sustentabilidade do esporte paralímpico no Brasil. Alguns países já demonstraram a importância que tem essa ferramenta para o desenvolvimento do esporte. A Ucrânia partiu da 44ª colocação em 96, primeiros jogos que disputou, sem representar a União Soviética ou a Comunidade dos Estados Independentes, para o 4º lugar em 2008, mantendo o 4º lugar em 2012, com 84 medalhas. A China partiu, de 1992, da 13ª colocação, com 25 medalhas, para a 1ª colocação, em 2012, com 231 medalhas. Então, eu não tenho dúvida que, para o Brasil, certamente, também, o centro contribuirá e contribuirá muito para o desenvolvimento, mas um desenvolvimento com sustentabilidade, porque o centro trará a oportunidade para os atletas brasileiros de treinamento em altíssimo rendimento, em treinamento, nas mesmas condições que são oferecidas pelas grandes instalações esportivas, das grandes competições internacionais. É um motivo de muita alegria o que celebramos hoje. Eu, vindo aqui, me dirigindo ao Palácio, imaginava, são muitos ainda os nossos desafios. Qual será o próximo? Há quatro anos, seria inimaginável o centro dessa magnitude no Brasil. E hoje, aqui, nós vemos materializar esse grande sonho, esse grande objetivo. E aí, eu pensava, qual será o nosso próximo desafio? E aí, quem sabe, presidenta, quem sabe, ministro Aluísio Mercadante, não seja uma cruzada da oportunidade pelo esporte, onde a nossa meta seja a capacitação de todos os professores da rede pública de ensino no Brasil, para que todas as crianças com deficiência ou não tenham condições de acessar a atividade física nas escolas. E o Comitê Paralímpico Brasileiro. E o Comitê Paralímpico Brasileiro coloca todas as suas estruturas e a sua expertise no tocante aos aspectos técnicos da atividade física e do esporte adaptado à disposição do Governo do Estado de São Paulo, da União, para que a gente possa aí encarar esse outro grande desafio. Quem sabe, a médio prazo, não teremos aí todas as crianças iniciando a atividade física no tempo certo na fase escolar. Por derradeiro, quero dizer que São Paulo faz aniversário 459 anos, a terra de todos os brasileiros. São Paulo faz aniversário e quem ganhou presente é o Brasil. Brasil, que é cada vez mais Paralímpico. Muito obrigado. Ouviremos neste momento as palavras do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Boa tarde, senhoras e senhores, querida presidente Dilma Rousseff, querido vice-presidente Michel Temer, querido governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, querido prefeito Fernando Haddad, senador Aluísa Mercadante, deputada Mara Gabrilli, em nome de quem cumprimento as deputadas e os deputados aqui presentes, ministra Marta Suplicy, em nome de quem cumprimento as ministras e os ministros aqui presentes, vice-governador Guilherme Afife, presidente Celso Giglio, presidente Ivan Sartori, secretário Ricardo Leize, secretária Lina Mara Batistela, secretário José Auríquio Júnior, de Esporte, de São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os secretários, querido Misael Conrado, presidente em exercício do Comitê Paralímpico Brasileiro, em nome de quem cumprimento as queridas atletas e os queridos atletas aqui presentes. Hoje, de fato, é um grande dia para São Paulo e para o Brasil. Aliás, cumprimento também o Santos Futebol Clube por ter conquistado a Copa São Paulo de junho na manhã de hoje. Em primeiro lugar, porque é o dia do aniversário de São Paulo. São Paulo é uma epopeia desde o seu nascimento. O prefeito Haddad dizia que visitou no pátio do colégio, naturalmente, homenageou os dois sacerdotes estadistas que, subindo a serra para ganhar distância do Vaticano e de Lisboa, se uniram aqui aos índios do cacique Tibiriçá para criar uma escola para crianças indígenas. O cacique está enterrado na igreja, os ossos repousam na cripta da igreja da Sé, que é o pai da Bartira, que é a avó mais remota de todos os paulistas. E São Paulo ajudou a desenhar o mapa desse Brasil grande, desse Brasil forte, ousado e sonhador que nos alimenta e nos ilumina e nos motiva até hoje. E hoje é um grande dia para São Paulo e para o Brasil também porque aqui é anunciado o maior centro paraolímpico do mundo. O Brasil terá em São Paulo um centro paraolímpico à altura dos seus grandes desafios no esporte e no esporte paraolímpico. nós participávamos das paraolimpíadas em Londres e certa vez junto com a secretária Lina Mara e com o secretário Leisa e com o presidente do comitê paraolímpico Andrew Parsons assistíamos se não me engano a prova hípica dos jogos paraolímpicos e surgiu a ideia retomada de se fazer num terreno aqui do governo do estado de São Paulo esse centro paraolímpico e logo chegando em Brasília levei a ideia à presidente Dilma e ela sem um segundo de dúvida ou de hesitação autorizou que nós iniciássemos os contatos com o governo de São Paulo para que nós construíssemos no mais breve espaço de tempo possível seguida nos reunimos aqui com o nosso governador que se dispôs desde o primeiro momento a assinar esse convênio tão logo fosse possível e necessário e acho que essa união de esforços é o reconhecimento do esforço desses atletas e dessas atletas que nós testemunhamos no dia a dia ou em episódios como o que vimos nas Paralimpíadas de Londres portanto o governo federal e o governo de São Paulo e a prefeitura estão fazendo o seu dever de casa para que o desporto paraolímpico para que São Paulo e o Brasil esperem as Olimpíadas de 2016 à altura das nossas expectativas dos nossos sonhos e da nossa ousadia muito obrigado muito obrigado Obrigado. Que transfere área de 140.479 metros quadrados para a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para a construção do Centro Paraolímpico Brasileiro. Fará uso da palavra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Amém. Domingos, vice-governador, dona Sílvia Domingos, ministros de Estado, do Esporte Aldo Rebelo, educação Aluísio Mercadante, cultura Marta Suplicy, saúde Alexandre Padilha, segurança institucional da presidência, general José Elito, comunicação social, ministra Helena Chagas, deputado Celso Gílio, presidente da Assembleia Legislativa, desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça, doutora Cláudia Sartori, senador da República, Luiz Nunes Ferreira Filho, governador, deputado federal Paulo Maluf, Fernando Haddad, aniversariante hoje, quem quero trazer um abraço aqui muito atentivo. Sua esposa, doutora Ana Estela, presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, Lina Mara Riso Batistella, secretário de Estado dos Direitos à Pessoa com Deficiência, doutor José Auríquio Júnior, secretário de Estado de Esportes e Lazer, cumprimentando todos os secretários aqui presentes, Ricardo Leiser, secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes, Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro em Exercício, medalhista paralímpico, grande campeão, alegria abraçá-lo, parlamentares, federais, estaduais, municipais, prefeitos, secretários municipais, presidentes e confederações, federações, atletas para olímpicos, permito uma saudação especial às nossas parlamentares, Mara Gabrilli, Célia Leão, deputado Rafael Silva, mas primeiro dizer da alegria de receber a presidenta da República, Dilma Rousseff, aqui em São Paulo, e a alegria renovada. A presidenta sempre nos alegra com a sua presença, é a terceira vez que vem aqui à sede do governo, ao Palácio Bandeirantes, e hoje num dia muito especial, quando São Paulo comemora 459 anos da sua fundação. É uma pequena vila, que hoje é a terceira megalópole do mundo, e que nasceu em torno de uma capela e de uma escola. E hoje não há melhor maneira de comemorar o aniversário de São Paulo do que com uma outra escola, uma grande escola, que é o Centro Paralímpico Brasileiro, uma referência internacional. A professora Lina Mara Batistela detalhou aqui quantos avanços esse centro vai trazer, e eu quero aqui agradecer e cumprimentar o nosso time São Paulo, grande fonte inspiradora, nossos atletas paraolímpicos. Na última Paralimpíada de Londres, o time São Paulo conquistou 77% das medalhas de ouro. 43% das medalhas de prata e 35% das medalhas de bronze. Grandes inspiradores desse trabalho. E o Centro Paralímpico, ele tem o aspecto educacional, é um centro de civismo, de respeito, de treinamento, de avanço da ciência. A medicina, a cardiologia, por exemplo, avançou muito com o esporte e os estudos de fisiologia. Então, nós vamos poder avançar muito tecnologia, laboratórios, um centro de referência internacional. E quero aqui agradecer a presidenta Dilma, agradecer ao ministro Aldo Rebelo, que, aliás, é um atleta, porque ele comemorou o 7 de setembro. Diz que a primeira cavalgada da independência foi o D. Pedro, a segunda foi o Aldo Rebelo, não é? Mas eu acho que ele montou no cavalo aqui, já no Ipiranga, viu? Não subiu a serra. Mas agradecer ao Aldo Rebelo, ao Ricardo Leiser, à Lina Mara, cumprimentar a todos. Estamos felizes pelo conteúdo. Quanta coisa positiva, não é? Quanta superação, quanto exemplo os nossos atletas paraolímpicos nos dão. E, de outro lado, com a forma, que é a boa parceria entre os entes federados. O município de São Paulo, nossa prefeitura, o prefeito Fernando Haddad, o governo do Estado e o governo federal. A localização, o presidente da Dilma, é muito boa. Na beira da rodovia dos imigrantes, pertinho do Rodoanel, pertinho do metrô do Jabaquara, poderá até ter no futuro um monotrilho. Instalações as melhores, o projeto básico e funcional pronto, o projeto executivo quase concluído já para poder ser licitado. E quero também dizer que, das nossas parcerias, todas estão caminhando bem. Aqui foi lançado o Rodoanel, a Asa Norte, mais uns 15, 20 dias, nós teremos a assinatura já das obras. O Ferroanel, a empresa brasileira de projetos e logística, está aqui o nosso presidente, está caminhando bem. O Minha Casa Minha Vida e o Casa Paulista, com a Caixa Federal, foram 100 mil unidades, 30 mil já estão contratadas, está caminhando também muito bem. A união do programa social para a erradicação de miséria, a busca ativa, também caminha. e hoje celebramos mais uma outra grande parceria, com grande importância de natureza social. São Paulo é parceiro do Brasil. Conte conosco, presidenta. Parabéns a todos. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria, quebrando o protocolo, fazer um cumprimento especial às deputadas Mara Gabrilli e Célia Leão. E em nome delas, eu cumprimento todos os atletas paraolímpicos. Senhor vice-presidente da República, Michel Temer, governador de São Paulo, parceiro do governo federal, Geraldo Alckmin e senhora Lu Alckmin. Queria cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes, Aldo Rabelo dos Esportes, que é o responsável pela política de esportes do governo federal. Cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, da Educação, a ministra Marta Suplici, da Cultura, o ministro Alexandre Padilha, da Saúde, general José Elito Carvalho Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional, e a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Dirigir um cumprimento especial e caloroso ao vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Deputado Celso Gigli, o presidente interino da Assembleia Legislativa de São Paulo. Desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Senhor prefeito de São Paulo, meu querido Fernando Haddad e minha querida Anistela Haddad. Acredito que é uma coincidência feliz que tanto Fernando Haddad quanto São Paulo façam aniversário no mesmo dia. Senador Aloysio Nunes Ferreira, deputados federais Aline Correia, Gabriel Chalita, Paulo Maluf, Roberto de Lucena, Sr. Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal. Sr. Misael Conrado, presidente e exercício do Comitê Parolímpico Brasileiro. Sr. Ricardo Leiser, secretário nacional de esportes de alto rendimento do Ministério dos Esportes. Sra. Alina Mara Riso Batistela, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. senhoras e senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse dia 25 de janeiro em que se comemora os 459 anos da cidade de São Paulo. E eu queria fazer uma reflexão que eu acredito que é muito importante para nós brasileiros. Das grandes cidades brasileiras, a única que foi criada sem a ótica do comércio externo, colonial, foi São Paulo. São Paulo foi criada com o esforço de padres jesuítas num local que não era de fácil acesso, que era o Planalto, e onde eram os índios brasileiros a população dominante. São Paulo faz parte da trajetória do Brasil de se erguer sob seus próprios pés. Não que o comércio colonial tenha algum defeito ou algum pecado originário, mas pelo fato histórico, fantástico, de que foi através do esforço dessa terra, desse povo, que nós erguemos a maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil. Por isso, eu acho muito importante, sempre que eu venho a São Paulo, reconhecer que aqui é um local de trabalho, de esforço e de empreendedorismo. é uma região onde, sem acesso ao ouro, sem a cana-de-açúcar, naquela época, hoje é diferente, estou vendo ali a Copa Açúcar com o Hermelindo, mas na época não tinha nem pau-brasil, nem açúcar, se ergueu uma cidade através do esforço da nossa gente. Eu diria através da garra da nossa gente. Por isso, para mim, é simbólico São Paulo. São Paulo mostra que, quando o Brasil se ergue sob seus próprios pés, se volta para si mesmo e também para os outros países do mundo, nós somos um país que faz acontecer. E aí, também é muito importante estar aqui hoje, porque aqui nós estamos comemorando, mas, sobretudo, homenageando, e mais que homenageando, apoiando a persistência, a força de vontade e aquele movimento de autossuperação que um grande atleta, olímpico ou paralímpico, tem de ter para poder conquistar e superar o desafio e chegar até o pódio. Os nossos atletas paralímpicos, eles nos orgulham, eles nos orgulham e é fato de que nós sabemos quanto mais há que ter em esforço e determinação em cada um deles para que eles ultrapassem todas as barreiras e tenham o desempenho que têm. É para esses atletas que o Brasil devia a implantação de um centro paralímpico, porque a palavra é dever. Nós devemos isso. Nós devemos esse apoio, porque esse apoio é crucial para os atletas paralímpicos de alto rendimento conquistarem mais vitórias, mais atletas para o Olímpico se transformarem em atletas de alto rendimento. E, além disso, transformar tudo isso em conhecimento. Eu tenho certeza que todo mundo sabe que o primeiro objetivo desse centro é a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E esse objetivo é um objetivo nobre, um objetivo que tem por trás de si esse grande desafio que o Brasil terá em 2016 e para ele nós precisamos, sem sombra de dúvida, garantir instalações, equipamentos, treinadores que vão dar sustentação para que nós não só tenhamos dentro das quadras, mas fora delas também, tenhamos aquele desempenho que o Brasil quer ter. Ele, portanto, é um projeto também no sentido de emitir, no sentido de projetar uma imagem do Brasil como um país que quer, sim, se transformar numa das grandes potências paraolímpicas do mundo. Esse centro é um centro de excelência e ele vai abrigar, como foi dito, 14 modalidades paraolímpicas. Nós viemos tendo desempenho nas Paralimpíadas, excelentes desempenhos. Passamos do nono lugar em Pequim para o sétimo em Londres. e um país tem de trabalhar com metas, tem de trabalhar com metas e com ambição. Por isso, querer um ótimo desempenho em 2016 tem de ser a ambição dos atletas paraolímpicos e dessa parceria que eu considero uma parceria republicana e de alta qualidade entre a União, o Estado que lidera a construção desse equipamento e a Prefeitura. Nós sabemos também que determinados desafios a gente consegue responder melhor quando o fazemos em conjunto, o fazemos juntos. e este é um desafio que nós, o Governo Federal, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo através do prefeito Fernando Haddad, juntamente com o Comitê Paralímpico, nós estamos fazendo juntos. E estamos fazendo juntos para além do ano de 2016. Nós queremos formar uma geração de atletas de alto rendimento. E isto tem ainda mais um objetivo fundamental, que é demonstrar que o nosso país é um país comprometido com o direito das pessoas com deficiência. E aí, eu tenho muito orgulho de um programa do Governo Federal, vi aqui a exposição da secretária sobre o programa aqui de São Paulo, o programa do Governo Federal é o programa Viver Sem Limites. Eu gosto muito do nome desse programa, porque o que nós queremos e o que eu acho que esse centro demonstra também é isso, não só é necessário, mas é possível, é viável e é que qualquer brasileiro e brasileira viva sem ter entravando o seu pleno desenvolvimento, o pleno desenvolvimento do seu potencial, qualquer tipo de limite. Por isso, eu considero muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Além, além da criação dos centros, eu queria destacar o plano Brasil Medalhas, que vai nos permitir investir um bilhão de reais adicionais ao investimento de um bilhão e meio que nós estamos prevendo até 2016 para preparar os nossos atletas para os jogos de 2016, sejam olímpicos, sejam paralímpicos. Com o plano Brasil Medalhas, os 200 atletas olímpicos e paralímpicos, classificados entre os 20 melhores do mundo em suas modalidades, vão receber apoio financeiro por meio da Bolsa Pódio, uma das modalidades do Bolsa Atleta. E, junto com isso, é justamente a modernização e a construção de 22 centros de treinamento. E hoje, com muito orgulho, eu participo aqui com o governador Geraldo Alckmin desse lançamento do Centro Nacional e desse projeto que enfatiza os atletas paraolímpicos dentro da nossa agenda. Eu fico muito feliz porque um país como o nosso só terá a sua dimensão de fato projetada e reconhecida não apenas com valores econômicos que são muito importantes também, mas nós temos de ter um valor moral que é o valor da cidadania plena, das pessoas podendo e realizando plenamente seus potenciais e, ao mesmo tempo, a certeza da sociedade brasileira que nós temos a obrigação, nós, agentes públicos, de sustentar que todos os brasileiros têm de ter acesso a oportunidades. E é isso que nós mostramos aqui e mostramos com grande sucesso, porque o sucesso dos nossos atletas paraolímpicos, do excelente desempenho que eles têm demonstrado nas Olimpíadas, é, para nós, a afirmação de uma questão fundamental. Não só é possível, não só é necessário, não só é moralmente correto, mas aconteceu. e os atletas paraolímpicos, ao subir no pódio, eles mostram que, com muito esforço, com determinação, é possível vencer e chegar lá. Por isso, eu tenho certeza que esse é um momento especial. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje e acho que foi uma escolha fantástica que isso se dê no dia do aniversário de São Paulo, que também é um Estado que chegou lá, uma cidade que chegou lá com o seu esforço, com o esforço que se iniciou aqui com alguns portugueses e muitas famílias indígenas. Obrigada. E após lançar o projeto do Centro Paraolímpico em São Paulo, a presidenta segue para o residencial Iguapê, também na capital paulista. Dilma Rousseff vai entregar 300 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida e 84 ambulâncias para o SAMU de São Paulo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.